Detidos pai e filho, indiciados de homicídio agravado contra uma jovem de 25 anos. O corpo foi abandonado, algures, no bairro de Incobo, na cidade de Amatola, no ano passado. Um dos indiciados alega que era parceiro da vítima. Motivos passionais levaram a morte, no ano passado, de uma jovem de apenas 25 anos, que no dia anterior tinha saído para visitar o namorado na Macia, e não mais voltou a casa. Nas mãos das autoridades, o suposto amante conta os contornos do crime. Nós falamos sobre a nossa relação, ela não me contou bem. Então eu lhe arranquei o telefone, então daí, no momento, ela caiu de frente e caiu. Quando caiu, eu tentei lhe meter no carro. Então, como ela não vivia há muito tempo na Macia, vivia cá a estudar. Então eu tentei lhe levar para cá. Cheguei em Maracuena enquanto ela ainda estava a respirar. Então, quando eu caminhei um pouco para aquela zona de circulares, eu já vi que a minha namorada já não tinha vida. Então eu cheguei lá numa rua que eu costumava ali buscar para ficar do sul. Então eu entrei um pouco, então lhe deixei ali, voltei para trás. É isso aí que aconteceu. O mesmo não consegue esclarecer por que razões não procurou por socorro para a vítima, uma vez que esta chegou ao Marroqueni ainda em vida. Eu lá na Macia não tinha como, porque lá ela não vivia há muito tempo na Macia. E para ir ao hospital, a pessoa precisa ser de lá para ter atendimento hospitalar? Aí eu não me cheguei de essa intenção para lhe acompanhar no hospital. Não, não estávamos a conversar porque ela já não falava só, estava a respirar só. E por que não levou ao hospital? Porque percebeu que ela já não estava bem. Sim, sim. Por que não levou ao hospital? Foi uma fala meu. Eu não tinha como ali. A minha mente já não estava ali mesmo. Já não estava ali mesmo. E por que não se entregou às autoridades depois? Isso aí também esqueci disso aí, de eu ir a policiais. A polícia confirma que a vítima, antes da morte, teria sido agredida e também apresentava sinais de violação sexual, contrariando a versão do suposto amante. Sim, da polícia realizada, a vítima apresentava fermentos no rosto, no seio e também nos órgãos genitais. O telemóvel da vítima, que por sinal ajudou a esclarecer o crime, estava na posse do filho do indiciado, que diz não saber a proveniência do bem dado pelo pai. E aí 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 E aí